Oh, meu Deus é porque você tá achando que eu sou chiclete A sua vida vai e depois esquece A minha vida é assim Mas o meu Senhor não consegue com a situação E uma doce, não fala para não Eu tô chegando a gravar nosso coração pra mim Você prepara que hoje é noite e a volta Além de não lançar pra ganhar Você vai beber, você vai lá ligar Você vai beber, você vai lá Você prepara que hoje é noite e a volta Além de não lançar pra ganhar Você vai beber, você vai beber, você vai lá E uma doce, não fala pra ganhar Você vai beber, você vai beber, você vai achando que eu sou chiclete Você vai beber, você vai lá Você vai beber, você vai lá E uma doce, não fala pra ganhar E uma doce, não fala pra ganhar E uma doce, não fala pra ganhar Eu tô chegando a gravar nosso coração pra mim Você prepara que hoje é noite e a volta E uma doce, não fala pra ganhar Você vai beber, você vai lá Você vai beber, você vai lá E uma doce, não fala pra ganhar Você vai beber, você vai lá E uma doce, não fala pra ganhar 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 Amém